Lula e o apartamento pelo qual foi preso, Edijardias de Vasconcelos, que mancada jurídica, Lula preso por um apartamento que ganhou de um empreiteiro. A justiça de São Paulo determinou que o empreiteiro devolva ao Lula a parte que o Lula pagou pelo apartamento. Que coisa maluca, sem pé, sem cabeça. Então o empreiteiro mentiu? O apartamento era do Lula? Como explicar? O empreiteiro deu o referido apartamento como garantia a um banco objetivando um empréstimo. Esse empreiteiro é doido. Como pode dar algo de outra pessoa a um banco para obter um empréstimo? Então o Lava Jato determinou para o apartamento do Lula ser leiloado e foi. Que coisa louca! Agora o empreiteiro tem que pagar ao banco porque perdeu o apartamento e pagar ao Lula devolver o dinheiro que o Lula pagou pelo o apartamento. Por isso que mentir não dá certo. Veja o prejuízo que teve o empreiteiro. Perdeu o apartamento para o Lava Jato. Tem que pagar o mesmo para o Lula. determinação da justiça de São Paulo ainda pagar o empréstimo ao banco. A justiça fica sem saber o que fazer com o Lula se o Lula for considerado inocente. Quem mandou prender o Lula terá que pagar uma indenização milionária ou o Estado. tudo porque não queriam que o Lula fosse o presidente da república. como vão resolver esse emblóglio jurídico e de Jardias de Vasconcelos?